No vídeo de hoje vamos falar sobre Natan, atacante grandalhão argentino e vamos falar da rivalidade fora dos gramados entre Santos e Atlético, né? Brinca aí por jogadores. Confira o vídeo até o final. Fala aí, massa atleticana! Sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui, já vai aparecer automaticamente para vocês. Esse vídeo é patrocinado por OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quiser saber tudo sobre o seu clube do coração, todos os jogos, todas as notícias e todos os gols, baixe agora OneFootball. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos começar o vídeo de hoje falando do meio campista Natan, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Atlético, né? A Rádio Tatiaia trouxe uma matéria muito interessante falando do jogador. Vamos ver. Em meio à indecisão quanto à data certa do retorno às atividades do futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus, o meia Natan segue com o futuro indefinido. Emprestado ao Atlético pelo Chelsea da Inglaterra até o fim de junho, o jogador não sabe se fica no clube alvinegro após o término do seu vínculo, mas garantiu em entrevista à Itatiaia que deseja continuar na cidade do Galo. Essa era a informação sobre o Natan. O que vocês acham? Vocês acham que o Natan deve continuar no Atlético, né? A gente sabe que ele renovou o contrato com o Chelsea para poder conseguir ser emprestado novamente ao Atlético até o meio do ano agora de 2020. Mas ele quer ficar. E você? O que você acha? Você acha que o Natan deve renovar com o Atlético o seu vínculo de empréstimo até depois de junho de 2020? Deixe a sua opinião nos comentários. A próxima notícia do vídeo de hoje é sobre a entrevista que Sérgio Sete Câmara deu ontem a uma rede de televisão, né? Um programa de esportes, né? E ele disse sobre o interesse do Atlético e Soteudo. O Atlético realmente fez uma oferta por Soteudo e ele foi questionado por no mínimo 4 a 5 jogadores aí dos Santos que o Atlético estava interessado. Ele disse que não comenta sobre especulações, sobre negociações, mas a gente sabe que tem Sacha, tem o Sanches, tem o Veríssimo e outros jogadores aí que saiu na mídia que o Atlético estava interessado, né, pessoal? E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o Atlético deve realmente correr atrás desses jogadores aproveitando, infelizmente, da situação financeira do Santos aí que não está boa, né? E a cada dia piorando mais, preocupando muito o seu presidente e o clube também. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o Atlético deveria ir atrás de algum desses jogadores que a mídia soltou que o Atlético tem um interesse? Dê a sua opinião nos comentários. A última notícia do vídeo de hoje é sobre o que está na internet. Disse Jorge Nicola em seu canal no YouTube. Ele, na verdade, esclareceu o interesse que está na mídia aí, está na internet bombando aí nesse momento, do Funes Moro, o interesse do Palmeiras e do Atlético nesse atacante argentino, né, pessoal? Ele disse que entrou em contato com o dirigente dos dois clubes, né? E todos os dois dirigentes negaram essa situação, principalmente Matos, que disse que o Sampaoli não tem interesse nesse jogador. Mas já que saiu essa notícia, vamos saber um pouco do jogador. Já que Matos desmentiu essa situação, mesmo assim, vamos saber um pouquinho desse jogador. Matos, né, Funes Moro, de 29 anos, atacante 1,86m, ele é de Mendoza, da Argentina, né, ele está atualmente no Monte Rei do México, ele está lá desde 2015. Na temporada 2020, ele fez 37 jogos com 20 gols, uma ótima média de gols. E pelo Monte Rei, desde 2015, ele tem 193 partidas, sendo 102 gols, né, mantendo uma ótima média de gols aí por partida, né? Ele que foi revelado no River Plate da Argentina em 2009 e esteve por lá até 2013, né? O seu contrato com o Monte Rei termina dia 31 de 12 de 2022. Aí está um impasse, creio eu, se o Atlético tivesse algum interesse nesse jogador. O passe fixado do jogador está avaliado em 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. Um jogador, um jogador de 29 anos aí, valendo, né, 44 milhões de reais, eu acho que seria inviável, não só para o Atlético, mas para qualquer outro clube nesse momento, né, nessa situação, principalmente, que vive o futebol brasileiro e mundial, né, pessoal? E o que vocês acham? Vocês acham que seria uma boa opção esse atacante aí vir para o Atlético e atuar com a camisa do nosso galão da massa? Deixe a sua opinião nos comentários. A BATURA, 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 Amém.